Agora escute e repare quem foi que chegou nesse salão Casaca de couro Casaca de couro presente no site forrozeiros.pe www.forrozeiros.pe.com.br O maior site de encontro de forrozeiros desse Brasil E casaca de couro também presente Na segunda coletânea do site forrozeiros.pe Com a música número 10 Canta a casaca de couro E como diz a casaca de ouro Canta a casaca de ouro Canta a casaca de couro